Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui, a gente fez uma cerca aqui e a gente fez um cálculo errado aqui e deixou o lado de lá, a passagem é muito perigosa para o gado e eu resolvi mudar de lugar, colocar o colchete para cá e isolar lá, que aqui são duas passagens, vou mostrar elas aqui para vocês aqui gente, o corre que passa é lá dentro do mato, vocês estão vendo? Vou entrar aqui, vou mostrar para vocês como é que é então aqui é melhor para o gado descer, eu vou pegar um motor, uma foice nós vamos dar uma limpada aqui bem e o gado vai passar por aqui agora para o outro passo ali que é o passo final, então estava muito ruim mesmo para o gado passar, lá tem muita raiz e eu fiquei preocupado porque é perigoso enganchar e quebrar a perna então eu resolvi isolar lá e trazer a passagem para cá, colocar a cerca para cá vocês estão vendo aqui como é que é, aqui é o córrego esse córrego aqui não é o tranqueira gente, isso aqui é da área que eu comprei do vizinho esse aqui não é aquele córrego que passa lá pertinho de casa esse aqui é o Santa Luzia, é um outro córrego vocês estão vendo? Por aqui a passagem é bem melhor é bem mais raso para o gado passar está vendo? olha só e aqui tem muito mato gente, já tem muito mato aqui essa parte aqui tem bastante mato mesmo, olha só olha a água gente, que coisa mais linda está correndo aqui e aqui gente, olha vou sair por esse lado aqui agora estou aqui um pouco cansado cavar buraco não é brincadeira mas é assim mesmo, a vida é assim a gente tem que ir ajeitando as coisas para depois não dar trabalho, né gente porque vai que machuca o animal, a gente tem que ter esse cuidado com os animais porque na realidade quem tem raciocínio é nós, não é os animais então a gente tem que estar sempre ajeitando procurando melhoria para eles olha só gente, essa área minha aqui ela tem um mais ou menos mais de um, quase dois hectares aqui de mata ainda mata virgem mesmo olha só eu já saí em cima de onde eu entrei, um pouco que é onde eu desmanchei vou fazer o coxete ali eu não sei se vocês conhecem como coxete gente, mas é um aqui a gente chama coxete aqui cancela de madeira e o coxete é aquele feito de arame mesmo olha só a cerca é essa eu agora vou mostrar para vocês lá a outra passagem onde que é olha só pessoal, aqui era a outra passagem como eu falei para vocês eu isolei esta daqui, está vendo vocês estão vendo o tanto que é feio aqui a descida aqui era o coxete eu já amarrei o arame para a gente puxar lá agora então vou descer aqui um pouquinho para me mostrar para vocês o quanto aqui está perigoso para o gado olha só gente essas raízes, está vendo isso aqui é um perigo gente o gado vai descendo e engancha aí, está vendo é um perigo quebrar a perna do animal e eu vim aqui, olhei e não gostei desse trem falei eu vou arrumar esse trem logo antes que aconteça alguma coisa diz que o brasileiro ele é meio ele só fecha a porta depois que é roubado mas eu resolvi fazer isso antes e aqui eu vou isolar mesmo vou puxar um aramezinho dali para cá vou fazer uma cerquinha que é para o gado não passar nem aqui perto mais dessa passagem eu estou achando ela muito feia, muito perigosa olha só lá tanto que é feio lá ali é pedra, ali é liso, está vendo eu já cortei algumas raízes ali mas elas vão sempre aparecendo o gado vai descendo, vai rasgando no chão olha aqui, está vendo e aí as raízes vão aparecendo então a gente elimina logo e vai evitar problemas futuros então é isso e eu quero mostrar também eu vou aqui agora a gente vai voltar lá para casa está vendo subiu alto, chegar ali no alto eu vou mostrar uma novidade para vocês e para ver se vocês aprovam ou não pessoal, vocês lembram que eu falei que tem uma novidade? então vamos lá vocês estão vendo, aqui está a minha cerca, né então daqui para trás aqui é meu está vendo e aquele alto para ali é do vizinho aquela parte alta ali está vendo tem um morro ao redor dele todo é um buraco mesmo, está vendo e aí então qual que é o que eu quero falar para vocês eu fiz uma proposta para o meu vizinho nessa área aqui, nesse pedaço é dar mais ou menos um meio alqueiro meio alqueiro, né alqueirão, né aqui é o alqueirão então que é 4.80, né eu fiz uma proposta para ele e ele ficou de pensar, né e se ele resolver, gente eu vou ter que me desfazer do gado uma boa parte do gado para comprar essa área porque o gado vai aumentando, né e a gente tem que crescer na terra, né então eu resolvi fazer isso fiz a proposta para o vizinho vou ver se ele vai aceitar e já orei, né botei na presença do senhor se for da vontade do senhor vai se concretizar e se não for da vontade do senhor vai continuar do jeito que está perfeitamente também sem problema nenhum porque tudo que a gente vai fazer hoje, né hoje não sempre a gente tem que colocar na presença do senhor porque a gente vai fazer negócio aí de qualquer jeito aí depois não dá certo se arrepende então eu estou orando a Deus se for da vontade do senhor vai dar certo ele me vender esse pedaço de terra e se não der certo amém também Deus é que sabe de todas as coisas né então é isso que eu queria falar para vocês queria estar mostrando para vocês dividindo com vocês antes mesmo de comprar eu já quero a opinião de vocês o que vocês acham aí vocês aprovam ou não se vocês aprovar aí dê o seu joinha curta compartilhe nas suas redes sociais, tá e fiquem todos na parte eu já estou aqui no alto já voltando para casa e eu quero mostrar aqui para vocês ver se vocês conseguem ver é aquela área ali gente ó tá vendo da cerca para esse lado de cá tá vendo então é uma área muito boa está toda formada bonita mesmo é acidentado né gente mas não tem problema nenhum né em ser uma terra acidentada mas dá para andar perfeitamente até trator anda aqui tranquilo trator os entraçados aqui anda bom danado não tem problema nenhum então vamos torcer aí para que dê certo né e e vamos que vamos né a gente vai ficar aumentar mais um pouquinho a chacra vai poder pôr mais uns uns gadinhos né e o gado se a gente vender a gente vai remar de novo né a gente vai comprar novamente porque é aos poucos que a gente vai conseguir nas coisas né a gente não consegue nada de uma vez né então a gente eu comprei o gado aumentou um pouquinho apareceu se der certo esse negócio a gente vende e mais para frente compra mais vai comprando devagarzinho devagarzinho e as coisas vão se encaixando tudo é do jeito que o senhor quer não adianta a gente querer atropelar e querer fazer as coisas do jeito da gente que não dá certo então é isso que eu eu confio plenamente no senhor e sei que vai dar certo amém a gente vai dar certo